Cita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ah, mué do maraguinho, mué do baraiá, dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai, dá-me tu cosita, ah, ah, mué do maraguinho, mué do baraiá, dá-me tu cosita, ah, ah, 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 dá dá-me tu cosita dá-me tu cosita mueda maragu стр dame tu cosita dá-me tu cosita Muerto maraguinho, muerto baralha 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 Ih, dá-me tu cosita Hum, moeda para quem, moeda para é E aí Dá-me tu cosita Mueda para quem, moeda para é E aí Tchau, tchau.